Fala galera! A internet nos dá acesso a uma quantidade quase ilimitada de informações. Não é nenhuma surpresa que em algum momento comece a aparecer que o mundo não tem mais nada para nos surpreender. É neste caso que é uma ideia particularmente boa assistir ao nosso vídeo de hoje. As inovações tecnológicas são todas iguais? É que você ainda não viu o extintor de incêndio musical? E a Antártica que está se quebrando ao meio? Também não viu? Então prepare-se para se surpreender! Vamos lá! Tornado de Mosquitos Às vezes a natureza cria coisas tão assustadoras que nem mesmo um diretor de filmes de terror com uma imaginação enorme pensaria. Por exemplo, o planeta tem poucos tornados comuns. Por que não dar ao mundo tornados de mosquitos também? Isso mesmo! Esses enormes pilares que você vê na tela agora consistem em incontáveis insetos irritantes. O vídeo foi filmado no território de Kanchatka, na Rússia. E o pior é que esse é um fenômeno observado ali quase todo verão. Esses tornados de mosquitos podem durar de dois dias a uma semana. Naturalmente, os residentes locais foram tomados por um leve pânico, especialmente considerando que algumas espécies de mosquitos da Kanchatka são resistentes a inseticidas e são capazes de picar até mesmo através de roupas grossas. Você pode imaginar como seria se um bando desse chegasse na cidade em busca de vítimas apetitosas? No entanto, uma entomologista que trabalha em uma reserva estadual acalmou a todos. Segundo ela, esses pilares assustadores são criados por insetos machos, que não se interessam por humanos. Isso explica a coragem do homem que filmou esses tornados de mosquitos na Ucrânia e se meteu no epicentro de um deles. É, parece mesmo que só as fêmeas picam. Rodas que escapam Acidentes em campeonatos de Fórmula 1 não são incomuns, afinal, correr com carros supervelozes está inevitavelmente associado a um certo risco. Mas você já viu um carro em alta velocidade ficar sem as duas rodas ao mesmo tempo, sem motivo aparente? Graças à câmera instalada no carro do piloto suíço Sebastian Buemi, podemos ver como é esse espetáculo em primeira pessoa. É difícil até imaginar como o motorista se sentiu naquele momento. Mas o cara teve sorte que isso aconteceu durante o treino do Grande Prêmio da China de 2010. Não dá nem para imaginar como seria o resultado desse problema se a pista estivesse lotada. Na décima quarta curva, Sebastian diminuiu um pouco a velocidade e as duas rodas dianteiras decidiram viver sua própria vida. O mais incrível é que naquele momento o piloto voava a uma velocidade de mais de 300 km por hora. Mas Buemi teve muita sorte e escapou só com o susto mesmo. Assim como o cinegrafista e o público, já que uma das rodas voou a poucos metros da câmera e pulou a cerca. Extintor musical Se os vizinhos colocarem música alta para dançar, você pode ser grato a eles. Afinal, definitivamente não acontecerá um incêndio no seu apartamento. Mas falando sério, há uma dose de verdade nessa brincadeira. Dá só uma olhada como esses caras apagam incêndios instantaneamente com potentes graves. Isto obviamente não é um novo alto-falante da JBL, mas um extintor de incêndio exclusivo desenvolvido por alunos da Universidade George Mason. O princípio dessa invenção milagrosa é bastante simples. O dispositivo possui um amplificador impressionante e um bico de vórtice para concentrar as ondas sonoras de baixa frequência em um foco. As vibrações são tão fortes que literalmente empurram o ar para longe da chama. Sem oxigênio, como sabemos, não há fogo. Mas por que esses engenheiros talentosos não estavam contentes com os extintores de incêndio tradicionais? Segundo eles, os líquidos e ainda mais os compostos químicos podem causar danos materiais adicionais. A solução deles também é mais limpa e mais segura para a saúde. Depois de provar que funciona, os caras agora planejam começar a desenvolver um modelo em escala maior. Como será que ficará um extintor de incêndio com reforço de graves para grandes incêndios? Rei dos arenques Mesmo esses caras do Vietnã, para quem a pesca é uma profissão, estão vendo esse monstro pela primeira vez na vida. Dê só uma olhada na surpresa deles, como se fossem crianças, afinal são quase 4 metros de comprimento. Os internautas, por outro lado, ficaram tão surpresos com esse peixe gigante, que iniciaram uma acalorada discussão. E se são imagens reais ou edição de vídeo? Pouco depois, os cientistas confirmaram que o que esses homens têm em mãos é um animal completamente real, chamado peixe remo, ou rei dos arenques. A estranha criatura recebeu esse segundo apelido não por comandar todos os arenques, mas só porque é mais frequentemente observado em cardumes desses peixes. Além disso, ele possui uma peculiar coroa na cabeça, formada pelos raios alongados da barbatana dorsal. O peixe remo vive em grandes profundidades e raramente vai parar nas mãos de humanos. Provavelmente as pessoas do vídeo estão felizes justamente por isso, afinal a carne desse gigante é considerada intragável. A propósito, esse não é o maior exemplar conhecido. O recorde oficial pertence a um monstro de 11 metros. Aparentemente, ele era o rei dos reis. Fenda Antártica Duvidamos que alguém aqui tenha sobrevoado a Antártida. Portanto, as imagens a seguir serão certamente uma descoberta para vocês. Especialistas britânicos que estudam o Polo Sul tiveram a sorte de capturar um fenômeno natural surpreendente. Uma enorme fenda que se estende por muitos quilômetros ao longo de uma geleira. Em geral, esse processo chamado de ruptura não é tão raro, mas neste caso, sua escala é simplesmente impressionante. Literalmente, alguns dias após essa gravação, um iceberg colossal se desprendeu da geleira Brunt, a qual tem 150 metros de espessura. A área desse iceberg é de 1.270 quilômetros quadrados. Para você entender melhor, isso é comparável ao tamanho da área metropolitana da Grande Londres, que abriga mais de 8 milhões de pessoas. No entanto, por mais impressionantes que sejam as forças da natureza, elas demoraram muito para fazer esse trabalho. As primeiras rachaduras na região foram observadas há quase 10 anos. Desenhos na neve Para as pessoas que o veem, o hobby deste homem de Utah talvez pareça estranho. Calçado com sapatos de neve, ele caminha por horas em um desfiladeiro coberto de neve por uma trajetória intrincada. No entanto, Eric Flyger não está particularmente preocupado com o que os outros pensam. Afinal, ele sabe muito bem que, visto de cima, o resultado de seu trabalho é incrível. Dá só uma olhada nesses desenhos. Isso é praticamente arte. Naturalmente, criá-los é muito mais difícil do que escrever seu próprio nome na neve com pegadas. Por isso, a experiência de Eric como engenheiro é útil. Ele calcula cuidadosamente o número de passos e o tamanho dos ângulos, e no processo usa uma bússola. Demora mais de 3 horas para criar uma imagem, mas o homem não se preocupa com o tempo. Afinal, em qualquer caso, é um tempo bem gasto ao ar livre. Mas Eric não é o único desenhista de neve. O Canadá também conta com seu próprio talento. Esses padrões geométricos foram criados por Kim Asmussen, de 62 anos, que procurava uma maneira de relaxar durante o confinamento. Talvez os famosos círculos nas plantações também tenham sido criados por uma pessoa entediada. Lava no oceano Uma erupção vulcânica é uma visão rara e espetacular por si só. Mas o Monte Quilaué, no Havaí, deu aos observadores uma surpresa especial. Há alguns anos, a lava jorrou dele como uma verdadeira cachoeira, e como o vulcão está localizado na costa, a massa quente imediatamente caiu no mar. Você acha que tal fenômeno não traz nenhuma ameaça? Na verdade, ele é muito mais perigoso do que uma erupção normal. Isso porque a lava quente faz a água do mar ferver. Como resultado, forma-se um vapor extremamente perigoso, contendo ácido clorídrico e pequenas partículas de vidro. O contato direto com ele pode causar danos aos pulmões, irritação dos olhos e da pele. Além disso, os vapores liberados na atmosfera geralmente causam chuva ácida, que, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, tem uma causticidade comparável à do ácido de bateria diluído. Ou seja, é melhor admirar essa beleza através de um smartphone ou de uma tela de computador mesmo. Nuvens lenticulares Pessoas que nunca viram esse fenômeno natural frequentemente o confundem com um OVNI. Afinal, algo muito semelhante a uma nave alienígena paira no céu completamente imóvel. No entanto, não importa o quanto gostaríamos de ver uma nave alienígena, as nuvens lenticulares não têm nada a ver com isso. A única coisa que elas talvez tenham em comum é o fato de que são pouco vistas. Isso porque, para a formação dessas nuvens estranhas, vários fatores precisam coincidir. Isso não acontece com frequência. Primeiro, o fluxo de ar deve encontrar um obstáculo em seu caminho, como uma montanha ou um prédio alto. Além disso, ele deve ser forte o suficiente para que apareça uma zona de turbulência. Em segundo lugar, uma certa diferença de temperatura e alta umidade são necessárias. Só assim é que essa nuvem bizarra se forma no local da turbulência do ar. Esperamos que um dia isso aconteça perto de sua casa. Afinal, não dá para negar. Deve ser incrível ver uma cena dessas ao vivo. A aviação de papel Muitos de nós, na escola, fazemos vários trabalhos manuais em papel. O autor deste modelo incrível parece ter se encantado com essa atividade com todo o coração. Diante dos seus olhos, Luca Iacone Stewart está instalando assentos na cabine do avião de papel mais detalhado do mundo. O cara levou oito anos para criar essa cópia do Boeing 777-300ER. Sim, ele fez uma pausa de dois anos, mas isso não diminui o fato de que o trabalho minucioso demandou muito tempo e esforço do designer. Quem ousará dizer que foi tempo perdido? Oh, não! O resultado final é incrível, principalmente se você considerar que Luca só usou um papel com o qual são feitas pastas para documentos, cola, lâminas e pinças. Esse conjunto mínimo de ferramentas não impediu o artesão de fazer assentos, com minúsculas telas de vídeo nas costas, cozinhas aeronáuticas e um trem de pouso capaz de suportar o peso de alguns livros grossos. Depois disso, Luca também criou um modelo impressionante de um avião A380. Não ficaremos surpresos se o próximo trabalho for feito em uma escala de 1 para 1. Disco com uma surpresa Talvez fosse melhor para os fãs de Star Wars avançar o vídeo um pouco, caso contrário, eles simplesmente não conseguirão dormir mais em paz. A edição exclusiva em vinil, com um livreto colorido contendo todas as trilhas sonoras do episódio, o despertar da força, já é motivo de inveja por si só. No entanto, o segredo principal está no verso de cada um dos dois discos. Para enxergá-lo, basta direcionar uma fonte de luz para os vinis. O criador colocou hologramas tridimensionais sobre eles. O primeiro mostra a famosa Millennium Falcon e o segundo exibe o TIE Fighter. O bom é que, quando tocados os vinis, as naves ganham vida. Provavelmente não há a melhor presente para um fã da saga. Queimando com eletricidade Ainda se lembra das aulas de física que uma árvore não conduz bem a corrente elétrica? Muitos decoradores resolveram usar essa propriedade para criar produtos exclusivos. Embora o processo de queimar com eletricidade pareça algo mágico, a tecnologia é bastante simples. Primeiro, um pedaço de madeira é umedecido com água misturada com bicarbonato de sódio ou sal, para a melhor condutividade. Em seguida, por meio de grampos ou parafusos, a pessoa conecta a ele os fios de um transformador. Geralmente ele é obtido de um micro-ondas antigo. Bem, o resto do trabalho é feito pela corrente. Os padrões resultantes são os chamados de figuras de Lichtenberg. Em termos científicos, são imagens produzidas por descargas elétricas ramificadas em materiais de natureza isolante. Obviamente, você não deve nem pensar em tentar criar esse tipo de arte sozinho. A voltagem em tal circuito excede os 4.000 volts, e somente os profissionais conhecem as nuances de segurança ao trabalhar com ele. Parede de Pixel Você acha que, na era dos hologramas ultra-realistas, realidade aumentada e outras tecnologias virtuais, a arte com pixels não é mais surpreendente? Bem, então vamos voltar a 2012 e visitar a Feira Mundial para ter certeza do contrário. Nela, os profissionais de marketing da Hyundai decidiram que a apresentação da filosofia da empresa e de suas ambições deveria ser o mais eficaz possível. Parece que o objetivo foi alcançado, não foi? Claro, os criadores da parede móvel tiveram que trabalhar muito. Uma equipe de artistas de mídia sul-coreanos construiu a instalação chamada HyperMatrix, a partir de milhares de cubos de 30 cm por 30 cm, cada um conectado a um pistão controlado por computador separado. O resultado é uma tela de 8 metros de altura e 45 metros de largura, que dá a impressão de uma textura incrível, muito mais legal do que filmes em 3D, a julgar pelos aplausos do público.